Samuel Moreira Samuel Moreira Pra Federal 4580 Ele nos representa Samuel Moreira Pra Federal 4580 Deputado atuante Sempre presente com a população É o nosso representante A gente vê o Samuel em ação Lutando pela saúde, pela educação Pela infraestrutura da nossa região Trabalhando firme, conquistando juntos Por isso não inventa, é 4580 É trabalho de primeira Samuel Moreira Pra Federal 4580 Ele nos representa Samuel Moreira Pra Federal 4580 É trabalho de primeira Samuel Moreira Pra Federal 4580 Ele nos representa Samuel Moreira Pra Federal 4580